Pessoal, será que o Matheus vai destruir a mostruzade de Dederita? Respeitável público, sejam bem-vindos a mais uma Batalha de Mob. Nessa batalha teremos aí os mobs do Cataclisma, que terão como desafio todos os mobs do Final Fantasy VII. E aí, quem será o vencedor dessa Batalha de Mobs? Bom pessoal, essa batalha está sendo feita, eu preciso de um inscrito aqui do canal, que é o Crow Gamer. Muito obrigado pela sua sugestão. Eu também queria mandar um salve aí para os nossos membros, Gustavo Lima e Lápis Azulha. Se você quiser um salve aí no próximo vídeo, é só virar membro aqui do canal, beleza? Bom pessoal, sem muita interrolação, vamos começar aqui essa Batalha, que promete ser uma das mais épicas de todas. Caraca velho, vocês viram os mobs do Final Fantasy? Cara, é incrível, incrível. Vamos ver se eles vão ser capazes ou não de derrotar os mobs do Cataclisma, né? Ó, só avisando, quem perder vai saindo da Batalha, tá? Então perdeu, sai, ganhou, vai para a próxima chave. Igual acontece nos vídeos anteriores. Bora lá, pessoal, vamos começar aqui com o mais fraco do Cataclisma, que é o Nemesis, contra o Chocococô, que parece ser mais fraco também do Final Fantasy, que é uma galinha... É uma galinha bem estranha, para falar a verdade. É, pessoal, a galinha não sei se vai ganhar não. É, a galinha não conseguiu ganhar, infelizmente a galinha só perdeu. Pô, e ele tomou dano aí, pessoal? Tomou, nossa, quase que o Nemesis morreu. Mas ok, pessoal, Nemesis passa, Chocococô, vai embora, né? Sai da Batalha. Vamos testar agora aqui Ender Golem contra o T-Rex. É, o Textera. Vamos ver, pessoal, se o Textera vai ou não ser capaz de ganhar do Ender Golem. É, pelo visto que... Ah, por enquanto aqui eu acho que não, viu? Pô, ele dá 3 de dano, cara. Caraca, um bicho tão bonito como esse dá 3 de dano só. Caraca, pessoal, é. É, realmente, pessoal, o Ender Golem conseguiu vencer aí. Vamos pegar aqui agora, pessoal, Ender Guardian contra Soul Legion, que é tipo um cavalo muito louco, velho. Vamos ver se ele vai ou não ser capaz de ganhar. Caraca, é muito difícil, velho, é muito difícil. O Golem tem 300 de vida, ele só tem 60. E dá dano igual uma formiga. É. Caraca, ele faz barulho de cavalo quando morre. Ah, Val, ele é um cavalo. Mas ok, pessoal, Ender Guardian também vai passar. Eu quero que chegue nesse Mateus aqui, velho. Esse Mateus parece ser muito forte, esse boa. Vamos testar agora, pessoal, a monstruosidade de Enderita contra o Alpha Iena. A Iena Alpha. Ah, a Iena Zia vai tomar uma só. Olha que fraquinha que ela é. Nossa! Gente, ela foi engolida pela monstruosidade. Sério. Ela só foi engolida. Você tá maluco? Vamos pegar agora a Ignis, nosso grandioso, contra o Heigir. Caraca, essa batalha vai ser de gigantes, hein? Que isso? Caraca, pessoal. É, mas não vai dar. Caraca, parece que ele... Nossa, olha o dano que ele dá no Ignis. Que dano de formiga. Caraca, velho. É, pessoal, o Ignis é imoral, cara. Nosso objetivo aqui, pessoal, é vocês tentarem achar um mod capaz de ganhar do Ignis. Juro. Se vocês acharem, vocês vão ser insanos, de verdade. Vocês vão ser muito épicos. Porque até agora eu não achei nenhum mod capaz. Mas, ok, pessoal. O Final Fantasy perdeu todas por enquanto. E o Cataclisma tá reinando. Vamos pegar aqui novamente o Nemesis contra agora o Yeti. Caraca, olha esse Yeti. Vamos ver. Caraca, o Yeti dá dano, hein? Caraca, será que o Yeti vai ganhar, pessoal? Do Nemesis. Que isso? Olha a vida. Tá pau a pau. É. Não deu, pessoal. O Yeti perdeu para o Nemesis também. Vamos agora testar o Ender Golem contra o X-Tabe. O X-Tabe é tipo uma máscara, velho. Que da hora. Ele atira bola de fogo. É, mas infelizmente fogo não dá dano no nosso querido Ender Golem, né? Eu acho que ele não sabia. E vai tomar uma massa, pelo visto, né? Ó, querido. Não adianta você atirar porque não dá dano. Boa. Que isso? É, pessoal, ele não vai ter chance, cara. Ele não vai ter nem chance contra esse Golem. Caraca, ele só não morreu ainda porque ele voa. Porque a partir do momento que ele parar de voar, ele vai morrer, ó. Ele vai tomar mais um hit. Quer ver? Caraca, velho. Eita! Que susto! Tomou. Caraca, ele tá com três de vida. Ah, morreu. Putz, grila. Ok. Ender Golem também venceu, pessoal. Adeus, X-Tabe. Vamos testar agora Ender Guardia contra o Mateus. Mateus Boss. Caraca, Mateus. Vamos ver, pessoal, se o Mateus é tudo isso mesmo ou não. Caraca, ele tem quanto de vida? Eu não vi. Ele tem duzentos de vida. Ó, e tá dando um dano. Nossa, tá dando um daninho, hein? Caraca. Ô, Mateus, você não vai voar, né? Ah, bom. Boa. Caraca, pessoal. O Mateus é muito poderoso. Calma, ele tá bugado, eu acho, viu? Porque... Nossa Senhora! A vida dele, como foi? Caraca, eu achei que o Mateus ia ser forte. Caraca, gente. O Mateus não é nem um pouco forte, velho. Putz grila, viu, Mateus? Olha que legal que ele é. Ele é tipo, sei lá, um meca, né? Misturado com sereia. Sei lá, eu achei que ele era poderoso. Mas, pelo visto, ele realmente é bem fraquinho, pessoal. O Mateus, pessoal, foi eliminado pelo Ender Guardia. Caraca, Mateus. Eu não esperava mais de você, hein, velho? Mas, ok. Vamos agora pegar, pessoal. A monstruosidade de Nederita contra Catoploploss. Que é esse bicho com a espadolha muito da hora. Vamos ver se a monstruosidade de Nederita vai perder pra ele. Cara, é muito dano. É muito dano que a monstruosidade dá, né? Caraca, velho. Mas a animação desses bichos tá legalzinha, né, velho? Pelo menos. A textura tá meio simples e tal, mas pelo menos a animação tá bem chique. Eu gostei. Eu aprovei a animação. O que vocês acharam? É, pessoal, mais aqui. Monstruosidade de Nederita também deu um amasso no Final Fantasy. Vamos agora, Ignis, contra Akshika Tricks. Nossa, ele é grandão, hein? Será que tá amanhã documento? Caraca! Ah, eu achei que ele não tinha tomado dano, velho. Que? Oxe! Querido, você morreu aí, velho? Vai, morde ele! Que isso? Eu não entendi esse mob, cara. Eita, enfiou... Nossa, eu não entendi. Parece que ele morde, né? E faz bagulho de bigorna. Sei lá, não entendi. Mas Ignis conseguiu vencer. Vamos agora pros últimos, né? No caso, esse Encleidos contra o Nightwaiter. Vamos aqui pegar o Nemelis, no caso, contra o Encleados. Caraca, o Encleados é muito gigante, velho! Nossa, mas esses mobs são umas bulas, velho. Sei lá, eles param de atacar. Será que ele bugou? Vamos ver se eu spawno ele aqui, se ele vai bugar de novo. Pelo visto! Ele tá meio... Ah, é, desbugou, pessoal. Boa! Caraca, olha que legal, velho! Ele literalmente come o bicho. Nossa, mas aí você também foi bulado, né? É, pessoal. Ele é um mob legal e bonito. Só que ele só tomou um amasso. Mas ok, pessoal. Vamos agora testar aqui o Ender Golem contra o Nightwaker. Esse aqui é tipo aquele do fogo, só que ele tá com o negócio do Wither. E não vai dar também, né? Pelo visto. Sabe o que eu quero fazer? Vamos testar aqui, pessoal, o Mateus. Que ele parece ser o mais forte, né? O Mateus Boss. Contra os outros, né? Porque ele perdeu pro Ender Guardian. Mas vai que ele ganha de algum outro do Cataclisma, né? Cara, vocês estão bugando. O que tá acontecendo? É, aparentemente desbugou agora, pessoal. Ele tinha bugado ali. Mas ele vai ganhar fácil também desse Nightwaker aqui. É, os mobs não são tão fortes, não, velho. Eu achei que os mobs do Final Fantasy ia ser bem mais fácil, tá? E eu testei... Mas bem mais forte. E eu testei todos, tá? Peguei só os mais fortes do mod e tal. Ó, vamos só tirar o Ender Guardian, que ele já ganhou, né? Vamos testar o Mateus contra esses outros aqui. Vai que ele ganha do Nemesis, pelo menos, né? Vai. Ó, tem uns bichos aqui que eu acho que eles estão bugados, não é? Olha aqui. Olha. Ele parece que ele invoca uns Minions, só que o mod, sei lá, parece que tá meio bugado. Né? Não tá feito... Caraca, ele ganhou! Que isso aí, Mateus? Pessoal, o Mateus venceu, hein, do Nemesis. Eu nem vi a batalha, pra falar a verdade. Mas ganhou fácil do Nemesis, né? Que isso. Vamos ver se ele ganha do Ender Golem também? Vamos lá. Vai, Mateus. Vamos ver se você consegue. É, o Mateus dá bastante dano até, né? Só que ele não tem muita vida. Apesar que ele tem bem mais vida que o Golem, viu? Que o Ender Golem. Então, assim... Ó, o Mateus tem chance, hein, pessoal? Já ganhou do Nemesis. Será que ele vai conseguir ganhar do Ender Golem também? Pessoal, temos um combatente interessante, hein? Olha, Ender Golem vai perder, pessoal. Que isso? Mateus venceu do Ender Golem. Meus parabéns, Mateus. Só que agora vem a pedreira, viu, querido? Por quê? Monstruosidade Nederita e Ignis, o próximo. Vamos ver se o Mateus vai ganhar da Monstruosidade Nederita. Eu acho difícil, pessoal, porque ela tem muita vida, né? Apesar que vai ser pau a pau essa batalha, viu? Caraca, meu! Ó, um tá com 140 de vida, 120 e a Monstruosidade tá com... Eu não consigo ver, tá bugado, cara. Que ódio. É, mas não sei não, pessoal. Eu acho que o Mateus não vai vencer, não. Pessoal, será que o Mateus vai destruir a Monstruosidade Nederita? Caraca! Comenta aí nos comentários. Pelo amor de Deus, comenta aí o que vocês acham que vai vencer. É, mas eu acho que o Mateus vai perder, velho. Caraca, pessoal. Ele recupera um de vida toda vez que ele toma dano, ó. Ele ganhou um de vida. É, mas agora ele só foi, pessoal. Quase matou a Monstruosidade Nederita, hein? Foi bem quase mesmo, essa batalha. Vamos agora pra última, né? Ignis contra Mateus. Será que o Ignis vai perder pela primeira vez contra o Mateus, velho? É, não vai. O Ignis é muito forte, cara. Caraca, olha o... É surreal, pessoal. Surreal. O Mateus nem clicou contra o Ignis, velho. Nem clicou contra o Ignis, olha. Caraca, olha, eu vou enfiar de novo. Não! É, pessoal, infelizmente aí, o Final Fantasy perdeu do Cataclisma. Então, o Cataclisma foi o mod vencedor aqui da vez, tá? Mas eu vou finalizar essa batalha por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que os mobs do Final Fantasy iam ser bem mais poderosos, tá? Do que, no caso, o Cataclisma. Mas foi totalmente o contrário, né? O Cataclisma deu um pau nos mobs do Final Fantasy. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Não esqueça, tá? De dar mais sugestões aí pras próximas batalhas que vocês querem ver aqui no canal. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau! 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 Tchau!